Olá, veja os destaques de hoje do Empresas e Gente de Sucesso. Confira os detalhes da campanha Seleção Brasileira é Nossa, que quer unir todos os moradores de Terezópolis na luta para manter no município um dos maiores símbolos da cidade. O coquetel de lançamento da Diário TV e as novidades que vem por aí na programação da emissora que promete ser um divisor de águas na TV local. Na coluna Frente a Frente você vai ver a entrevista com o cantor Marcos Mena, que foi vocalista do grupo LS10 e que depois de uma cirurgia mal sucedida, enfrentou a morte e agora volta aos palcos, como um exemplo de garra e superação. E ainda, velocidade e adrenalina marcam a segunda Copa Terezopolitana de Carpe. Tudo isso e muito mais agora no Empresas e Gente de Sucesso, que está só começando. Fique por aí, a gente volta logo depois dos nossos comerciais.